E olha, aqui no Balanço Geral sempre abrimos espaço para pacientes com câncer que não podem ter o tratamento interrompido e que dependem principalmente do serviço público de saúde. Aqui os pacientes oncológicos sempre tiveram espaço e hoje, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, queremos trazer um alerta, os prejuízos e riscos para quem tem o tratamento interrompido. Na pandemia, a Rosi Meuri não deixou de se cuidar. Ela costumava ir ao médico periodicamente e mesmo assim já descobriu um câncer em estágio avançado. E eu digo para as mulheres que não têm esse hábito, que pelo amor de Deus, que vá, que procure um ginecologista e de preferência, que vá numa clínica mais específica. Não tem a pena, porque o mais difícil é estar num leito, usando fralda, sem conseguir sentar, sentir dores terríveis, sendo acompanhado por medicações muito fortes. O melhor é se prevenir. É se prevenir. No ano passado, 685 mil pessoas morreram vítimas de algum tipo de câncer no Brasil. O Nordeste concentra a maior incidência de câncer de próstata, segundo as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. A taxa é de 72,35 a cada 100 mil habitantes. Entre as mulheres, o maior número de casos de câncer de mama se concentra na região sudeste, com 81,6 a cada 100 mil habitantes. A estimativa do Inca para este ano é que sejam registrados 625 mil novos casos no país. Pessoas que devem ficar doentes em meio à pandemia do novo coronavírus, que já impõe uma série de dificuldades sociais, agora ainda mais graves. A Associação de Amigos da Oncologia foi fundada há quase 30 anos, em Aracaju, e oferece casa de apoio, alimentação, medicação, transporte, atendimento psicológico também. Há pacientes com câncer que não moram na capital e que tenham baixa renda. A pandemia também mudou a realidade de diversas instituições, assim como aconteceu aqui na AMO, que no ano passado perdeu 30% dos doadores, se comparado a 2019. Mas, por outro lado, o número de pacientes novos admitidos por aqui não para de aumentar. A nossa instituição, ela vive basicamente de doações, né, de pessoas físicas e jurídicas. Em função da pandemia, né, mundial, isso impactou muito na nossa instituição, que as pessoas também sofreram muitas perdas, né, perdas financeiras, psicológicas, e aí isso afetou bastante a instituição. Mas, assim, a gente tem, apesar desse lado, a gente também tem contado com as pessoas que estão sempre ao lado da AMO, que a gente chama as pessoas fidelizadas à nossa obra, à nossa causa. Essas pessoas também sempre tiveram próximas a gente, mesmo diante das dificuldades, mas, assim, foi um ano bastante difícil ainda estar sendo, né, para todas as pessoas, e as instituições que vivem de doações não é diferente. Então, vamos lá.